Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, tá no ar o Café com Política, o videocast da JFTV. O café de hoje é com o vereador André Luiz, do Republicanos, e o convidado especial que tá aqui pra falar dos desafios da acessibilidade é o Bruno Fernando Luiz, que é professor de música e também deficiente visual. Então tá na hora de pegar a sua caneca, tomar aquele cafezinho, ficar ligado aqui com a gente, enquanto a gente conversa de política no município. Vamos ao que interessa então, né? Bruno, eu vou pedir licença a você, a gente sempre começa pelo vereador da casa, né, pra fazer uma breve introdução, depois a gente vai querer saber tudo sobre você e sobre acessibilidade. Antes de qualquer coisa, André, eu aprendi recentemente, a gente tá aqui, a câmera já tem intérprete de libras, né, pras transmissões ao vivo e tal, a gente ainda não conta com audiodescrição. No entanto, estamos aqui com o Bruno, que é deficiente visual, né, e pode ter outros deficientes visuais assistindo, então vou pedir licença pra me descrever, tá, Bruno? Eu sou a Maria Judite, jornalista aqui da casa, eu sou uma mulher de 45 anos, bem baixinha, meço 1,52m, eu tenho a pele morena clara, cabelos lisos, com algumas mechas, mas hoje eu tô vestindo uma camiseta vermelha, uma calça clarinha e tô de sandália clarinha também. É isso então, gosto muito de fazer esse programa e é um prazer estar aqui com vocês. André, seja muito bem-vindo, Bruno, seja muito bem-vindo também, sinta-se à vontade pra fazer sua autodescrição, se assim desejar, e começo te perguntando o motivo, né, da gente trazer o Bruno aqui pra gente, Bruno que já foi personagem de reportagens especiais, inclusive da JFTV. Bem, primeiro cumprimentar você, Judite, cumprimentar o Bruno, que é um amigo nosso e que tenho certeza que vai enriquecer muito o nosso programa, principalmente trazendo um pouco do seu conhecimento, da sua história e a visão, né, da perspectiva de quem realmente tem uma deficiência. Porque é fácil a gente falar, mas viver as coisas é sempre mais difícil. Então, melhor que tudo é ouvir o Bruno, a gente trouxe ele aqui pra isso, pra ouvi-lo, né. Eu, para fazer uma autodescrição aqui, né, uma autodescrição. Eu sou André Luiz, sou alto, como se descrever? Eu uso óculos, sou barrigudo, sou desajeitado, e sou... Barriguda por conta dele. Eu sou, e tô usando uma camisa azul, uma calça jeans, e sou... Minha cor é parda, e estamos aqui pra discutir esses assuntos. Eu acho que já deu uma boa ideia, assim, fisicamente, quem é o André Luiz, né. Obrigada, André. Agora, Bruno, então seja muito bem-vindo. Pra gente falar de acessibilidade, eu começo te perguntando qual que é o principal desafio na questão da acessibilidade em Juiz de Fora. É uma pergunta de um milhão, né, porque são tantos os desafios. E você também sinta-se à vontade pra fazer a sua audiodescrição, se sentir à vontade. Primeiro, gostaria de cumprimentar a todos, né, que vão assistir, que estão assistindo, hoje com a modernidade das mídias digitais, né. Então, eu queria cumprimentar a todos. Agradecer você, Judite, pela simpatia de sempre, pelo carinho, não é a primeira reportagem que eu participo com você. Então, muito feliz de estar aqui, agradecer à Câmara, ao nosso vereador André, que é um cara de gente fino demais, um cara que tem feito um trabalho muito legal, e acho que a gente deve, quando um vereador se propõe a trabalhar com acessibilidade, a gente deve reconhecer e aplaudir, porque a nossa cidade necessita muito. E estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite. Com relação à sua pergunta, é uma pergunta muito ampla e boa de responder. Porque o grande desafio, na verdade, é você lidar todos os dias com a falta de acessibilidade na cidade. Então, são passeios irregulares, obras que são feitas e, às vezes, deixam buracos, coisas que podem realmente atrapalhar, obstáculos, a falta de informação do povo, porque eu acho que tem que se ter um... É muito fácil a gente falar, mas sem informação fica difícil. Então, assim, eu acho que a falta de informação do povo... Então, o grande desafio é isso, é realmente lidar, porque são muitos obstáculos. Eu lembro que eu já parei de fazer caminhada por causa daqueles... Daqueles tambores presos que eles usavam para colocar lixo, que eu não sabia onde que estava e me machucava. Então, assim, um projeto de acessibilidade, ele é muito amplo. E o que eu vejo também, um grande desafio é que, às vezes, são feitos projetos de acessibilidade sem consultar realmente quem passa por essa falta de acessibilidade, que são as pessoas com deficiência. Perfeitamente. Tem que ouvir quem entende do assunto, no caso. Eu acho que quem vive na pele, né? Quem vivencia o problema todo dia, apesar da questão da acessibilidade, não ser restrita a pessoa com deficiência. Com deficiência é a qualquer pessoa, qualquer cidadão que mora na cidade está sujeito a essas intempéries aí da falta da acessibilidade. André, há cinco anos atrás, quando eu conheci o Bruno, e agora estou tendo o prazer de revê-lo, o Bruno morava lá no Santa Cruz e enfrentava N desafios para... Isso ele faz sozinho, ele se locomove pela cidade sozinho desde muito tempo, mas o desafio era enorme, desde ele sair da casa dele, passar pela calçada dele, com toda aquela questão de buraco. Na calçada da sua casa, Bruno, eu lembro que tinha um degrau, mas um degrau gigante que você não podia... Você já conhecia o degrau, mas é extremamente perigoso, né? Sim. Porque por causa de um desnível na calçada, e enfim, até chegar ao ponto de ônibus, e chegando no ponto de ônibus, mais um desafio, né? Enfim, para ele vir aqui ao centro da cidade, onde ele dava aula na época, que era no Conservatório Aidei França-Americano. Isso. Atualiza, gente, o que mudou dessa situação, Bruno? Ou se você ainda está lá no bairro Santa Cruz, se ainda faz esse trajeto, o que melhorou essa questão toda da acessibilidade de lá para cá? Como é que está? Então, na verdade, hoje eu já não trabalho mais lá, mas, assim, eu lembro que no último seis meses que eu trabalhei lá, eu ia de Uber para parar lá na porta. Por quê? Porque o ponto, além de todos esses problemas que você citou, lá no ponto da Getúlio Vargas, ali perto do Mr. Shopping, é inviável andar ali. Por causa do horário de pico, as pessoas correndo para pegar ônibus, se deixar as pessoas te atropelam, quebram a bengala, né? Então, assim, eu lembro que foi muito desgastante para mim. Eu confesso para você que eu optei por fazer esse trajeto de Uber para eu poder dar conta de encerrar o meu contrato lá como professor para poder cumprir com o meu dever. Então, assim, ainda está muito difícil a questão da acessibilidade. Não mudou praticamente nada ou nada. E cada vez que passa o trânsito fica mais complicado. Então, assim, e com isso a superlotação da cidade, realmente são coisas que realmente ainda limitam muito, não só para mim, mas para outros deficientes também, como principalmente também para os cadeirantes, né? Então, assim, é muito complicado ainda. Então, eu volto a dizer que eu estou muito feliz de estar aqui por isso. Quando um vereador como o André Luiz faz esse tipo de... Toma esse tipo de iniciativa e outras coisas que ele já conversou comigo, né? Então, assim, é muito louvável, porque a gente realmente necessita de... que o poder público, que projetos sejam criados para melhorar essa situação para a gente e para todos em geral. Porque tem pessoas também, a gente fala... Hoje a pauta é pessoas com deficiência, mas tem pessoas também idosas que não conseguem se locomover com a mesma facilidade de antes, tem alguns problemas de saúde na perna, enfim. Então, tudo que puder ser feito, com certeza vai contribuir muito, né? Exatamente. André, você recentemente, a gente sabe que você está muito antenado nessa questão, recentemente você topou aí um desafio, né? De experimentar, né? Da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui da Câmara Municipal, e experimentou aí como é que é andar numa cadeira de roda pelo centro da cidade, vedou os olhos para ver como é que é também se guiar com uma bengala aqui pela nossa região aqui do Parque Alfeld, né? Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência muito positiva. E, na verdade, você e o Bruno citaram um fato que todos nós temos que atentar bastante. A acessibilidade, ela é fundamental para a sociedade como um todo. Não só para a pessoa com deficiência, né? Porque, por exemplo, todo o jovem, um dia ele vai ficar velho. E as pessoas idosas, elas também precisam de acessibilidade. E a sociedade, se ela não ajustar esse desequilíbrio social que existe, em toda a sua estrutura, se ela não pensar isso de forma mais séria, então a gente vai ficar rodando em círculos, sabe? Falando muito sobre o caso, mas não vendo coisas efetivas acontecendo. Essa experiência que a gente teve, que a comissão proporcionou, ela é fundamental para que a gente, sabe, passe a tratar as coisas com mais seriedade. Não que a gente não trate, mas quando você tem um experimento desse, você passa a ver a coisa por uma outra perspectiva, né? A gente pode falar de uma situação, mas quem vive ela na pele é que sabe o real incômodo que isso causa. Eu até acredito que esse tipo de ação, ele deveria ser ensinado até nas escolas, ele deveria ser incentivado, né? Os alunos. Eu lembro que quando eu era garoto, garoto, na escola, no primário, era comum se distribuir aquela cartelinha com os sinais de comunicação, né? De libras. E a gente pegava e ficava decorando, e isso praticamente se perdeu no tempo, né? Mas são coisas como essas que são simples, mas que podem impactar na sociedade de uma forma geral. E a gente tem muitas ações que poderiam ser feitas, como essa que foi feita pela Câmara, que eu acredito que ia ajudar em muito, porque o que a gente percebe é que falta um conhecimento muito grande, uma educação nessa questão social muito grande. E por falta até de conhecimento, às vezes as pessoas, elas se comportam de uma maneira que dificulta ainda mais a acessibilidade. Com certeza. E conhecimento e ouvir também quem sofre na pele, né? Ouvir quem está ali experimentando essa dificuldade todo dia. Bruno, até conversando com o André, antes da gente entrar no ar, a gente estava falando muito assim de... Como aqui é a Casa do Povo, né? Os vereadores representam a população. Os vereadores recebem muitas reclamações nos gabinetes, né? Dos eleitores, enfim. Reclamações que nem sempre são... Que não são de responsabilidade exatamente aqui da Câmara Municipal, mas que os vereadores levam isso adiante para o Poder Executivo. Queria te perguntar se você já teve alguma interlocução com o Poder Público, né? Ao longo da sua vida, né? Alguma resposta, alguma reclamação que você fez, alguma reunião que você tenha tido com prefeitos, atual prefeita, antigos prefeitos? Isso já existiu, esse tipo de diálogo? Então, na verdade, a gente teve algumas reuniões, a gente teve uma reunião na Câmara aqui, quando tinha um vereador aqui que também tinha uma deficiência, ele propôs essa reunião, audiência pública, e foi falado sobre transporte, veio até, acho que, a pessoa que era responsável na época pelos transportes de fora, e teve essa reunião, e lembro também que teve algumas reuniões com candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora, que eu até participei, mas efetivamente, assim, eu que eu tenha participado com o Poder Público, não, assim, a coisa mais direta, não. O André, né, que está aqui presente, é um cara que eu tenho conversado com ele mais diretamente, é um cara preocupado com isso, porque, o que que acontece? O André falou uma coisa muito boa aqui, que se ficar só falando, vai ficar andando em círculos, é verdade, porque a acessibilidade, eu, quando eu fiz a minha faculdade de música, o que que eu percebi? Que faltavam materiais, então eu criei um projeto, que é o Piano e Teclado para Cegos no YouTube, porque eu até brinco, que o pessoal fala, olha como que eu estou fazendo aqui, e toca, como que um deficiente visual vai olhar? Então, eu criei vídeos que eu falo, ó, o dedo 1 na nota dó, o dedo 2 na nota mi, o dedo 5 na nota sol, e aí eu formo um acorde de dó maior, e a partir do momento que eu montei esse canal, eu recebo ligações do Brasil inteiro, Rondônia, Goiás, Rio Grande do Sul, e hoje eu tenho até alunos, de diversos lugares do Brasil, por causa dessa acessibilidade, que eu proponho, então eu gravo todas as aulas em áudio, eu dou a aula ao vivo de uma hora, acabou, eu monto o material em áudio, envio para esses alunos, inclusive eu tenho uma aluna lá dos Estados Unidos, que ela é brasileira, mudou para lá, mas ela, a gente faz ela outra vez do Google Meet, por quê? Por causa da acessibilidade, porque a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual, também com relação a qualquer outra deficiência, é muito além do que só ruas, e lugares, ambientes públicos, então assim, a preocupação do poder público, realmente tem que se voltar para essas questões, porque já teve caso, por exemplo, de uma pessoa, cadeirante André, medir pressão na rua, porque aí não tem como subir com a cadeira no posto de saúde, então assim, eu conheço um caso, até no conservatório mesmo, de um cadeirante, que ele não pôde fazer uma série, porque era lá em cima, tinha que subir escada, ele não continuou os estudos, então eu fiquei indignado na época, e fico até hoje, quando eu lembro, porque você está cerceando a pessoa de ter um direito ao estudo, por causa de uma coisa que não é culpa dela, é uma patologia, é um problema que, poxa, então assim, são coisas que realmente, é muito pouco que se tem ainda de debate, de coisas a respeito, mas eu creio que, hoje uma cidade que não volta para a acessibilidade, é uma cidade atrasada, e eu creio que a partir do André, a partir da comissão que tem na Câmara, já vamos dar passos gigantescos aí, para uma mudança, para uma virada aí. Eu digo, pode falar, me desculpa te cortar, mas eu digo que não é só uma cidade atrasada não, a gente pode pensar da seguinte maneira, uma cidade que não trata essa questão de acessibilidade, com o devido merecimento, é uma cidade deficiente, essa é a realidade, então se nós olharmos por essa perspectiva, nós vamos enxergar a nossa cidade como, a nossa cidade, ela é deficiente nesse aspecto, vai muito além das ruas, porque existe a dificuldade natural, da geografia da nossa cidade, que deveria ter um empenho maior, para facilitar, o ir e vir, o ir e vir de todo mundo, buscando a equidade aí, na sociedade, só que, o que acontece, e é essa, essa coisa que a gente tem que desconstruir, Judith e Bruno, é que quando se fala em acessibilidade, geralmente, a questão orçamentária pesa muito, tanto na rede privada, como na rede pública, qualquer ação que seja inclusiva, vai em tese, a desculpa para se evitar, se investir nisso, é de que é caro, mas não é caro, é que na verdade, falta muito planejamento, isso já deveria estar na base, de qualquer construção, isso já deveria estar na base, de qualquer ação, seja ela do poder público, como de uma instituição privada, então tem que se pensar a inclusão, de uma forma geral, desde sempre, sabe, desde as coisas mais simples, já tem que estar incluído no ensino, já tem que estar incluído na educação, então, se a gente pensar que é caro, é porque na verdade, não é que é caro, esse pensamento é que tem que ser desconstruído, é que não é uma prioridade, porque quando você coloca como prioridade, então, aquilo deixa de ser caro, sabe, se você pensar assim, eu tenho essa água, então, se eu beber essa água, eu tenho dever de beber água, todo ser humano tem dever de beber água, mas, às vezes, a pessoa deixa de beber água, porque ela coloca outras prioridades na frente, então, ela se ocupa com uma série de coisas, e ela acaba não bebendo a água, que deveria ser uma prioridade, aí o que acontece, quando surge um problema, quando surge um problema no rim, quando surge um problema crônico na saúde dela, aí ela passa a colocar isso como prioridade, aí ela anda com a garrafinha, ela fala assim, eu não posso deixar de beber água, porque o médico falou que se eu não beber água, eu vou morrer, então, sempre foi uma prioridade, mas ela não considerava aquilo uma prioridade, então, da mesma forma, eu enxergo essa questão da acessibilidade, de uma forma geral, ela tem que ser, não só vista como uma coisa necessária, ela tem que ser vista como uma coisa prioritária, e os investimentos, urgente, e o investimento tem que ser visto, independente do custo, se tem que fazer, se é prioritário, então, que se inviste. Eu fico analisando aqui, que essa questão do custo, perdão, ela é muito relativa também, né, André e Bruno, porque, você vê, quando você está cerceando o indivíduo, como esse caso aí, que o Bruno disse, do cadeirante, né, que tem que ser atendido na calçada, porque a UBS, o posto, não tem uma rampa, ou um elevador, onde ele possa acessar o equipamento público, né, você está cerceando, aí, aquele cadeirante ali, ele pensa, ah, por que eu estou passando mal, mas, eu vou lá na UBS, não tem como entrar, não sei o que, é até um constrangimento muito grande, aí, assim, a pessoa está passando mal, depois ela fica mais doente, estou citando um exemplo, assim, quase que grosseiro, mas, assim, o tanto que, talvez, aquela falta de investimento ali, num equipamento público, com uma rampa, nos padrões exigidos por lei, ou elevador, ou quaisquer outras coisas, que sejam necessárias, pode, depois, onerar o sistema único de saúde, que é o SUS, né, porque quantas pessoas deixaram de ter um atendimento ali, porque não conseguiram acessar o equipamento, não conseguiram acessar a saúde, né, a mesma coisa quando você, é, um bom asfalto na cidade, um bom piso, piso tátil nas ruas, né, você, vários, quantos acidentes não acontecem, por causa de buraco, calçadas irregulares, né, projetos mal feitos, ou projetos feitos, sem a devida aprovação, né, e, é importante a gente ressaltar também, Bruno e André, que existe lei, lei federal, né, que obriga os equipamentos a terem total acessibilidade, e, infelizmente, isso não acontece, não é só em Júlio de Fora, né, mas no nosso país, isso ainda não é uma realidade. É, a gente tem o estatuto, né, da pessoa com deficiência, a lei, ela é 13.146, e ela trata isso tudo como obrigação, mas aí cai naquele, é, é lei, já deveria estar sendo executado, mas não é. E pequenos gestos, é quando a gente deixa de fazer o básico, é aí que eu enxergo a deficiência, porque, quando a gente deixa pra depois, aquilo que, que dá pra fazer, e que é básico, e que é fundamental, aí é que a gente tá, aí é que a gente tá negligenciando, aí é que a gente tá sendo, sabe, deficiente nas nossas, nas nossas ações. Eu vou dar, eu vou dar um exemplo, de simples. Eu, uma pessoa me procurou, Bruno, falando o seguinte, olha, eu, eu vou com uma, com o meu filho, que tem uma deficiência, precisa fazer um tratamento, e, esse tratamento é demorado. Então, eu estaciono o carro, na vaga, na zona azul, e, é, eu tenho que voltar, o tratamento, demora pra ser, eu tenho que voltar só pra trocar, pra trocar o carro de lugar, porque o tempo da zona azul, ele é, tem um período ali, fracionado, muito pequeno. Aí, a gente fez uma lei, alterando isso, e dizendo que a pessoa com deficiência, ela tem que tá ali, o tempo indeterminado, não era nem questão do valor, não era nem pra pagar, pra não pagar o estacionamento, porque tinha até condições de pagar, mas era questão, de ter um tempo indeterminado, porque a condição dele, de estar numa fila, de receber um tratamento, é diferente, de uma pessoa que não tem, uma deficiência, né, e, e é uma coisa simples, mas que veio justamente, de quem? De quem vive, de quem sente na pele. Então, eu acho que nós, enquanto agentes públicos, né, e aí eu me coloco, como todo poder público, ele precisa ouvir mais, né, ouvir mais quem vive essa situação, e as políticas públicas, elas têm que partir daí, não do que eu acho, ou do que eu penso, porque senão vai ficar nisso aqui, ó, a gente faz um monte de lei, e essa lei acaba não saindo do papel, e as pessoas continuam tendo as suas dificuldades na acessibilidade. As leis existem, né, elas já estão aí, né? Vou te dar um exemplo, eu tenho 53 anos, né, e eu estava conversando com o Bruno nesses dias, e eu estava falando para ele, que eu, nesse tempo inteiro, sempre via pessoa com deficiência visual, na rua, com uma bengala, e eu nunca imaginei que existia diferença de bengala para bengala. Eu aprendi isso aqui na Associação dos Cegos, com o instrutor lá explicando e tal, aí ele estava, o Bruno pode falar, porque inclusive, muita gente que está assistindo, de repente está como eu. Não sabe. Uma coisa simples, mas que a pessoa não sabe que existe, né, Bruno? Existe. nas cores relacionadas à deficiência que a pessoa tem. Fala um pouco, explica isso aí para a gente. Então, é porque tem as cores das bengalas, é porque tem a bengala para quem tem a baixa visão, o que enxerga um pouco, e a bengala para quem não enxerga nada, né? Aí tem as cores diferentes. Seriam três, então? Seriam duas, né? Duas, ok. E aí, e tem também a questão da ponta amarela, né, da bengala, que é para os carros verem, o pessoal que está dirigindo, identificar na rua, né? A ponta da bengala, assim, o final dela embaixo, para o pessoal ver as cores. Então, como o André disse, é interessante a questão da informação, das palestras. Eu fui chamado numa escola, há uns três anos atrás, para falar sobre a deficiência, porque eles estavam lá, trabalha com vendas, né? Uma escola, até o Senac. Sim. E eles estavam ensinando o pessoal do, que os jovens lá que iam trabalhando no comércio, o André, como atender a pessoa com deficiência. Eu acho que eu cheguei a falar para você, que eu já cheguei numa loja para comprar uma camisa, chamaram o gerente. Então, assim, como é que eu vou atender ele? Aí passa para um vendedor. Não, deixa que eu vou. Não, deixa que eu vou. Então, são coisas que é muita falta de informação, por exemplo. Isso é acessibilidade também, né? Isso, isso é acessibilidade. Porque, e eu fui numa loja, que o dono falou assim com a moça, põe as camisas na mão dele, que ele vai te falar qual que ele quer. Olha a diferença. Ela me mostrou uma por uma. Tem essa aqui, entendeu? Então, já foi uma coisa acessível, não foi? Um atendimento totalmente diferente, né? Já foi um atendimento acessível. Então, assim, tem muita coisa também que eu acho, que eu falo muito, é a questão que, igual, por exemplo, eu trabalho na Amélia Pires, que tem crianças com deficiência intelectual. É escola, né? É escola municipal. Escola municipal. Escola municipal Amélia Pires. Tem criança com... Então, assim, os professores fazem muitas coisas por amor, o tempo inteiro, cuidando a diretora lá, a Ana Paula, com a equipe toda. Por quê? A Sandra, que é a coordenadora. Por quê? Porque, infelizmente, falta recursos, falta preparo. Você quer ver uma coisa? Uma criança, por exemplo, que vai ser atendida, pra quem pega contrato todo ano. Chama ensino colaborativo. O professor que vai pegar aquilo ali, você não acha que ele deveria ter um treinamento antes? Claro. Pra poder pegar aquele aluno? Então, assim, são coisas que a gente precisa fazer uma acessibilidade muito ampla e que abrange muitas coisas. Então, assim, a acessibilidade hoje, as coisas melhoraram. Por exemplo, hoje eu sou professor, eu tenho a tecnologia ao meu favor, no meu celular, por exemplo, que eu consigo fazer tudo. Eu consigo baixar a música, colocar no pendrive as músicas que eu quero ensinar. Eu consigo abrir o livro na página tal, no meu telefone, e dar aula pro aluno. Então, assim, a tecnologia vem tendo avanços sensacionais. Agora, na questão da acessibilidade. Agora, eu acho que o que falta realmente é, como o André disse, começar a ouvir mais as pessoas com deficiência pra poder abrir o leque e poder criar-se leis e, principalmente, em formação também, que tem coisa que não é lei, tem coisa que é educação, é o aprendizado. Desde a criança lá, eu estudo, eu dou aula também na escola Afonso Maria de Paiva, no bairro Santa Cruz. Você morre de rir com as crianças, André. Criança de 3, 4 anos, fala assim, hoje eu vou ajudar o tio Bruno e me dá a mão e me leva lá fora. Que bacana. Então, assim, isso eu acho lindo, porque é uma criança de 3 e 4 anos, né? Então, assim, a Ana Paula também, a diretora lá chama a Ana Paula, a equipe de professores, então, assim, é muito legal. Eles falam assim, ah, eu aprendo contigo, né? Tem gente que fala, mas eu também aprendo muito com essas pessoas, porque eu sou cercado, tanto numa escola quanto na outra, de uma equipe boa, que me receberam bem, que me dão suporte lá. Então, nas duas escolas que eu trabalho, eu tenho uma acessibilidade muito boa. Então, isso também me incentiva, porque eu acho que eu me tornei professor, assim, porque Deus me abençoou muito que eu consegui, que eu mentalizei e lutei muito pra chegar onde eu cheguei. Tive uma mãe muito boa também. Até falei com o André que eu dou aula na Fonso Maria de Paiva hoje, que era outra escola, e eu não podia estudar lá porque não tinha ensino do Braille lá. Eu tinha que estudar na cidade, no Morro da Glória, no Cosete, que é uma escola até muito boa. Então, você vê, como que a acessibilidade não tinha naquela época? Eu tô falando de 30 anos atrás. Era isso que eu queria te perguntar, Bruno, que eu tô com isso na cabeça aqui pra falar de escola mesmo, já que você é professor e tem essa vivência em escola pública, né? Há quanto tempo que você é deficiente visual, Bruno? Desde que eu nasci, 38 anos. Então, aí. Viu que eu perguntei a idade de uma forma... Mais delicada. Mas eu tenho cara de 22. Tem, com certeza. Então, minha pergunta é pelo seguinte. Eu tenho certeza que lá, quando você começou na escola, ensino infantil, não sei exatamente quando que você começou a frequentar a escola, mas não deveria haver nenhum tipo de acessibilidade, acredito eu, né? em relação a rampas, piso tátil, tudo que é necessário, né? Braille, braille, livros em braille. É lógico que já existiam, né? Mas, assim, será que as escolas tinham? As escolas aqui, há 30 anos atrás, há quase 40 anos atrás, queria que você falasse um pouco sobre isso, o que você viveu na sua idade escolar, né? E como que é hoje em dia, né? Porque eu acho que a gente está evoluindo aos pouquinhos, mas está. Mas como que está essa questão da acessibilidade na escola pública aqui em Jusfora hoje? Então, Judite, há 38 anos, vamos pôr, há 30 e... 35, 33, 30. Assim, na verdade, os deficientes visuais, eles tinham que estudar no Cosete de Alencar, que é uma escola aqui que na época era pioneira, porque tinha a sala de recursos, que é uma sala onde tinha a máquina braile, tinha reglete, que é o que a gente usa para escrever o braile, o punção, tinha tudo. Então, nas outras escolas, não, só lá, a gente tinha que ir para lá. Então, quer dizer, eu moro no bairro Santa Cruz, eu tinha que parar lá no bairro Santa Catarina, lá em cima. Então, eu pegava, eu tinha às vezes dois ônibus, às vezes um, então, assim, era super puxado. E quando eu tinha que ir lá duas vezes, porque tinha reforço, meu Deus. Então, assim, era puxado. Então, o que acontece? Naquela época, não se tinha o que tem hoje. Hoje, não. Hoje, quando vai se publicar um edital de contratação para o professor, tem as vagas do braile. O professor vai para várias escolas onde tem esse deficiente visual para ele ser atendido. Já foi uma evolução. Hoje, tem os cursos de computador. Para você ter ideia, para colocar a voz no celular, a gente tinha que levar o celular para um professor que dá aula na Associação de Cegos de Informática. Ele ficava com o celular da gente uma semana para instalar o Talks, na época, que era um programa. Hoje, não. Hoje, o telefone já vem com o dispositivo. É só instalar. Então, você vê, nas escolas, hoje, mudaram muito, porque na época, só tinha o Cosette. Então, para você ver, eu queria estudar perto da minha casa e não podia. se fosse hoje, um professor iria para lá e eu poderia estudar. Então, nessa parte, a acessibilidade mudou. Teve um avanço, né? Nessa questão. A questão de materiais, essa questão de tecnologia e que abrange a escola, teve essa mudança. Porque, na minha época, realmente, a gente não tinha como escolher onde estudar. A gente tinha uma escola específica que, igual eu falei, era muito boa, mas que, gente até de outra cidade ia estudar no Cosette. Eu lembro que tinha um menino de Três Rios. A mãe dele ficava o dia inteiro aqui. Ela tinha que comer a merenda da escola também lá, para poder ficar lá com o filho dela. Para o filho ter acesso à escola. À educação. Só que, hoje em dia também, até agora, por exemplo, tem gente que mora em outra cidade, lá na Associação dos Cegos. Você sabe disso, tem internos lá. Tem gente que mora lá porque mora, numa cidade que não tem recurso, tem que vir para Juiz de Fora para estudar. Então, ainda tem essas questões ainda. André, nós temos muito para avançar ainda pela fala do Bruno e pelo que a gente conhece, você no Poder Público agora conhece também. Mas aí eu te pergunto, será o que pode ser feito de imediato? Você está aí cheio de boa vontade e tal, disposto a abraçar essa luta? mas a gente tem aí, inclusive agora, a lei orçamentária anual, eu não sei se existe esse tipo de previsão, você vai poder explicar isso melhor para a gente. O que de repente, o que de efetivo pode ser feito a curto e médio prazo? Bem, primeiro dizer que a Câmara Municipal, ela tem uma comissão que é especial para tratar desse assunto, todos os assuntos abordados, relacionados à pessoa com deficiência e é uma Câmara muito bem presidida pelo vereador Maurício Delgado, que tem feito um trabalho de excelência à frente dessa comissão, uma pessoa muito séria e que procura fazer exatamente aquilo que é necessário, que é ouvir a pessoa com deficiência. Eu acho que quando você me pergunta o que seria assim urgente para ser feito, é ouvir mais, para entender melhor as dificuldades e para poder analisar aquilo que dá para ser feito de forma mais objetiva e mais ampla. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui procurado pela Raquel do CAE. Dentre essa diferença que o Bruno citou aqui do ensino no passado, na época dele para agora, nós temos na rede pública os CAE, que é o Centro de Atendimento Especializado. e as crianças elas vão para lá e são crianças que têm uma deficiência, não só a deficiência visual, mas qualquer tipo de deficiência e que o CAE faz um trabalho em conjunto com as escolas do município. E a gente foi procurado por uma diretora de um desses CAE para contar da dificuldade para falar que uma coisa que ajudaria muito a ela era um parque adaptado. Uma coisa simples. E ela tinha um espaço. Aí o que a gente fez? Aí eu perguntei quanto custa o parque? Aí ela falou, aí a gente pegou parte da nossa emenda, emenda impositiva que passa a ser obrigatória, a execução, e a gente colocou, aí você vai ali agora no Poço Rico, no CAE, aí as crianças estão lá, a diretora feliz da vida, todos os funcionários felizes da vida, os pais felizes da vida, as crianças então nem se fala com uma coisa tão simples que é caro, não é caro, quando você olha o resultado, as crianças tendo a acessibilidade que antes era privada delas, sabe, elas eram impossibilitadas de ter, então aquilo ali não tem preço. Então, mas partiu da onde? Partiu da comunicação. quando a gente ouviu uma demanda simples e a gente se prontificou a atender. Pelo menos pontualmente, aquela ali do Poço Rico, mas quantos parquinhos, quantas praças a gente tem pela cidade? Exatamente. E é uma coisa que realmente a gente não para pra pensar eu sou mãe, meu filho já foi criança um dia e a gente leva na praça e tal e realmente nas praças de Juiz de Fora que tenha o parquinho do Parque Alphiol de bem aqui na nossa frente, a gente não vê criança com deficiência, com nenhum tipo de deficiência. O brinquedo tem que ser adaptado. Olha, você pensa, privar a criança na primeira infância dessa coisa tão bacana que é o parquinho. O brinquedo tem que ser adaptado. O preço dele acaba sendo diferenciado do preço de um brinquedo comum, mas não significa dizer que ele é mais caro. Se for comparar da funcionalidade e do que ele vai causar de impacto positivo na vida de uma criança. Dos benefícios que isso vai trazer. Então, na verdade, ele vai ser até se for comparar as possibilidades que uma criança que não tem deficiência tem de se divertir e de uma criança que é portadora de uma deficiência, se for comparar, colocar custo-benefício, na verdade, vai ficar barato. Sim. Com certeza. É, o caro e o barato ele é muito relativo. Exatamente. É a questão da prioridade que a gente falou. Mas eu acredito que o mais importante é a sociedade ela ficar atenta, ela ter um pouco mais de empatia, porque a empatia é justamente isso, é você se colocar no lugar da outra pessoa, é você sentir as dificuldades e as dores da outra pessoa. e isso é muito difícil, nós vivemos numa correria muito grande, todo mundo, cada um pensando em si. Então, enquanto agente público, nós não temos esse direito de pensar individualmente, a gente tem que pensar no coletivo e pensar no coletivo é a inclusão de todo cidadão. Isso aí. Bom, a gente já está partindo para o final do programa, mas queria deixar aqui o espaço aberto para o Bruno colocar mais questões que estejam aí na cabeça dele, que ele queira discutir aqui de forma mais breve com a gente hoje ainda. Hein, Bruno? Pode ir, o espaço está todo aberto para você e para o André também, para a gente partir para a finalização do programa. Fique à vontade. Então, eu acho interessante que, apesar de a gente ter muito o que evoluir, as coisas vão tomando um outro rumo e isso graças também às redes sociais hoje, hoje a informação de todos os tipos chegam de forma mais facilitada para as pessoas, né? Então, hoje é muito comum a gente ter pessoas que têm um pouco mais de conhecimento sobre a questão da pessoa com deficiência, sobre alguns tipos de ajuda e é muito engraçado porque quando eu me tornei professor no bairro, eu sempre fui muito de fazer amizade, mas por causa da pandemia, minha primeira aula foi em vídeo, aí eu falei quem eu era e as crianças tinham que fazer um vídeo musical fazendo o ritmo com colher e com prato. Sim. E é muito engraçado que meu irmão começou a me mandar os vídeos das crianças antes da escola porque os amigos dele, seu irmão vai me dar aula. Aí às vezes, e às vezes, André, tá passando uma criança com um pai de carro, eles fazem o pai parar para me dar carona. Eu tinha o Bruno ali, então assim, eu passei a ser muito mais, assim, como é que eu vou dizer? O pessoal passou a conversar muito mais comigo depois que descobriram, assim, que me viram como professor, que me viram talvez como uma pessoa até normal porque às vezes a gente não tem acessibilidade nem com as pessoas porque as pessoas acham que o deficiente é diferente, não é. Mas agora eu até que te interromper um pouco para fazer uma observação. Uma pessoa até normal, Bruno, o que que é o normal, né? Exatamente. O que que é o normal? Exatamente. Somos todos normais, cada um com suas características, especificidades, né? Sou eu com a minha baixa estatura, com sei lá, mais o que, é você que não enxerga, né? Mas somos todos normais, todas pessoas capazes, né? Então não existe isso, o que que é o ar normal, né? Exatamente. Então as pessoas às vezes acham que a gente é diferente. Não, eu sou o Bruno, tenho meus defeitos, as minhas qualidades, como qualquer outra pessoa, porém... E somos diferentes, sim. E somos diferentes, exato. Isso é o grande barato. Isso. A gente até, eu tô até trabalhando uma música com as crianças essa semana, que fala que ninguém é igual a ninguém. Então, são coisas, assim, simples, que a partir daí, até a acessibilidade com as pessoas mudam, porque as pessoas passam a te enxergar como uma pessoa como eles, que eles não viam, talvez, dessa forma, por falta de informação. Então, assim, eu acho muito legal esse espaço, de verdade. Eu acho, assim, muito rico quando se abre essas portas pra ter esse tipo de conversa, porque a gente percebe que está evoluindo, mas pode evoluir muito mais. Eu sou o único professor deficiente visual que concorreu na música na cidade pra pegar contrato. Poderiam ter mais professores. Você fala que concorreu a quê? A pegar o contrato de professor de música. Ah, de professor, sim. Não teve outras pessoas, entendeu? Então, assim, a gente tem que trabalhar também pra que tenha mais pessoas com deficiência fazendo faculdade, mais pessoas fazendo curso técnico, mais pessoas se habilitando pro mercado de trabalho. Com certeza. Porque eu acho que a acessibilidade também, André, que deve ser uma coisa muito falada, é ao mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho em Juiz de Fora, pra quem tem algum tipo de deficiência, é muito complicado. Eu passei por umas experiências que eu lembro uma vez, eu pedi alguém pra me indicar pro emprego, aí me ligaram, cheguei lá e falaram assim, eu liguei errado. Porque lá não tinha aquela função pra mim. Aí, uma outra vez, a pessoa me ligou, ah, tem um trabalho na revista, no jornal aqui, na época tinha muito, o jornal pessoal lia muito, é papel mesmo, né? Comprava jornal. Ah, saiu o emprego aqui pra você. Aí eu liguei pro cara, ele, ó, você tem que cortar presunto, eu falei, eu vou cortar os dedos. Esse serviço não é pra mim, eu vou cortar os dedos e comer esse é o presunto e essa mussarela. Não é comigo. Então, assim, até o, acho que mais do que só da questão dessas acessibilidades do dia a dia, também é uma acessibilidade, por exemplo, ao mercado de trabalho, pro deficiente, pra pessoa com deficiência, poder crescer como pessoa, como cidadão. Hoje, graças a Deus, eu vivo no meu salário de professor, tem mais ou menos três anos que eu tô trabalhando como professor, tô muito feliz com isso, consegui fazer algumas coisas que eu queria, que antes era impossível e agradeço muito a Deus por isso, a minha família e a todos que contribuíram direta ou indiretamente pra minha acessibilidade. Cada um que me ajudou a atravessar a rua quando eu ia pro curso, um que tirava o obstáculo do meio do caminho, um que falava ah, pra esquerda, pra direita, outros que falavam não, vou te levar lá, tá perto do lugar que eu vou, já te deixo lá. Então, assim, acaba que todo mundo contribui, mas pra isso precisa de boa vontade, igual o André falou. Às vezes eu não tenho informação como fazer, mas eu tenho a boa vontade e quero ajudar. Isso aí. e as políticas públicas de fato colocadas em prática, né André, isso é fundamental. A gente viu aqui que a pauta é ampla, é acessibilidade, a gente pensa imediatamente no buraco na rua e tudo mais, mas é acessibilidade à educação, acessibilidade ao mercado de trabalho, igual o Bruno falou. Então, conclusões finais do vereador André Luiz. Olha, Judite, se a gente ouve o Bruno falar e aí o leque vai se abrindo, né? A gente tá tocando em alguns pontos, passeando nessa questão dos desafios, da acessibilidade, mas quando ele fala da questão de trabalho, muitas das vezes existe um preconceito realmente relacionado à pessoa com deficiência, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque isso não deveria acontecer. se você for, por exemplo, se eu te perguntar qual é o animal marítimo mais selvagem que existe, então você vai dizer que é o tubarão, né? Qual é o animal marítimo mais selvagem que existe? É o tubarão. Todo mundo morre de medo do tubarão. Ele é ali o rei dos oceanos, né? Digamos que é assim. Mas se você for medir a qualidade, a força, se o poderio e a competência do tubarão em mandar ele subir uma árvore, ele não tem a menor condição de subir uma árvore. Sabe? Então, é assim, é a mesma coisa. O leão é o rei da selva. Se você jogar ele no meio do oceano, ele vai ser devorado. Então, dentro das suas condições, nós temos excelentes profissionais, excelentes advogados que têm uma deficiência, excelentes professores, professores, como a gente está vendo aqui o Bruno. Que a gente vê que é alguém que faz a coisa com amor, com dedicação. Então, de repente, você vai encontrar alguém que desempenha a mesma função ou tem a mesma profissão que ele, como em todas as áreas, que tem todas as condições de fazer um trabalho com excelência, mas faz um trabalho deficiente. Exatamente. E ele tem uma deficiência física, mas faz um trabalho com excelência. Fazer uma pessoa super eficiente e eficaz. a deficiência não impede você de ser eficiente naquilo que você se propõe a fazer. E nós temos excelentes profissionais. E aí nós vamos para uma outra seara que daria um outro podcast para discutir somente sobre essas questões da empregabilidade, da oportunidade. É um assunto realmente muito amplo. A sensibilidade em todos os sentidos. Eu acredito que a gente tem que escutar mais, ouvir mais, trazer mais esse tema para dentro da casa, uma vez que aqui é a casa do povo e o que tiver de emergente para ser feito a gente não pode medir esforço para poder fazer. A gente tem procurado ouvir o Bruno como outras pessoas também, conversado bastante com o Maurício que trabalha nessa questão aqui dentro da casa e sempre que tem esses assuntos e esses assuntos dependem de um empenho dos vereadores, a gente tem se esforçado para poder atender aí. Mas eu confesso que existem realmente algumas barreiras. Tem alguns, até uma lei foi aprovada recentemente, foi vetada por alguns motivos e a gente quebrou o veto e ela foi sancionada. E era uma lei simples do ponto de vista de acessibilidade, era uma lei que inclusive o estatuto já obriga, mas não acontece no nosso município. Essa é a das libras nas agências bancárias. Exatamente, das libras nas agências bancárias. Uma das primeiras leis lá em 2021, eu conversei com o Bruno sobre isso, eu também coloquei uma aqui falando de libras e de senhas com sinais, com áudio, com braile e também com áudio para o atendimento. E eu tive uma resistência muito grande, uma resistência muito grande e resistência até de onde não era para poder vir, sabe? Assim, eu cheguei a conversar com o Bruno sobre esse assunto, mas é, quando você se propõe a fazer, existe sim algumas dificuldades e essas dificuldades estão muito relacionadas a essa questão de gasto, sabe? e isso é o que mais me incomoda, porque não, eu não enxergo dessa forma, eu enxergo que não é caro, caro é você gastar dinheiro com aquilo que não é pão, ou seja, com aquilo que não é necessário. Isso aí. Então, agora, quando é necessário, aí não tem preço. Essa é a nossa, essa é a nossa, só para fechar aqui, essa é a nossa, nossa principal ponto de reflexão é esse. Vamos tentar deixar de falar em gasto e passar a falar em investimento. Exatamente. Né, André? A coisa já muda de figura. Isso aí. André, mais uma vez, foi um prazer tê-lo aqui no nosso videocast, em breve vai estar aqui com a gente de novo para mais um episódio e Bruno, foi ótimo revê-lo e muito obrigada pela contribuição aqui com a gente, né, pela riqueza de informação, parabéns por tudo que você conquistou, foi uma honra mesmo. Prazer meu, Judite, que bom que a gente se encontrou de novo e que tenham mais momentos assim com outras pessoas também, com outro tipo de deficiência, com seus relatos e que mais pessoas possam ter a chance de falar das suas vitórias e que outros também possam conquistar também, aqueles que ainda não conquistaram suas vitórias, que possam conquistar também e agradecer você, o André e a Câmara em geral, enfim, muito obrigado. Prazer foi meu. A gente que agradece. E eu agradeço a você também que tá aí de casa acompanhando o nosso bate-papo do Café com Política até agora, lembrando que esse episódio vai ser reprisado na quinta-feira e no sábado, também às nove da noite e qualquer dos episódios do Café com Política você encontra lá no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Um forte abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto